A tranquilidade nos jardins do Palácio contrasta com a asafama no interior da Galeria Municipal. No piso zero prepara-se a estrutura que vai receber a exposição, mas é nos andares inferiores que se escondem os tesouros da coleção Sindica do Colho. A uma semana da inauguração, a equipa técnica da Galeria não tem mãos a medir. Otávio e Maria dos Anjos transportam com cuidado o Imperador de África, obra do camaronês Samuel Fosso. Chegou há pouco de Bruxelas e faz parte de uma coleção com mais de 3 mil peças, uma das maiores de arte contemporânea africana. Para os curadores, o mais difícil foi mesmo escolher. Por um lado é representativo do continente, é um continente muito jovem e é também representativo do que está a acontecer na cena artística africana. Há uma série de artistas novos, há neste momento um movimento muito grande, tanto a nível de festivais, exposições. E esta seleção de artistas reflete um pouco isso. Temos artistas de vários países, alguns vivem na diáspora, outros vivem no continente. Então, nesse aspecto, eu acho que a coleção é muito representativa de vários movimentos culturais que têm existido no continente. As obras pertencem à Fundação Angolana Sindica do Colo, o empresário e colecionador casado com Isabel dos Santos, a quem vai ser atribuída a medalha de ouro da cidade do Porto. Primeiro porque nunca no Porto se mostrou uma coleção com esta dimensão, esta importância e esta pertinência em termos temáticos. Depois porque isto é só, digamos, a peça inicial de uma importante colaboração e, portanto, as medalhas têm também um significado iniciático em termos relacionais. Espero que esta relação, sim, ou seja, que a relação do Porto com Angola e com África se aprofunde. O plástico bolha protege a instalação do artista afro-americano Nick Cave. É uma das que vão dar mais trabalho aos técnicos. E esta fica assim. Esta é aquela. Mas não é a única. Esta outra chamada Jardim de Palavras tem 10 mil peças que são colocadas no sítio pacientemente, uma a uma. A exposição vai chamar-se You Love Me, You Love Me Not, um título inspirado num quadro que abre um mundo de possíveis leituras. A questão central era a relação de África e da produção contemporânea africana com o universo da criação contemporânea internacional, das artes visuais internacionais. E, por outro lado, as relações paradoxais que o continente africano suscita, não é? Ou seja, é um continente que amamos, mas que muitas vezes não respeitamos e ao qual não damos a atenção que ele merece. Caixinhas e caixotes guardam, por enquanto, os trabalhos de meia centena de artistas de todo o continente africano. Dizem alguns entendidos que é o lugar onde, por estes dias, a arte contemporânea realmente acontece. E é essa vitalidade que o Porto vai poder testemunhar já na próxima semana.